Alô, Franciclente! Alô, Massaranduba, meu chegado! Tá sabendo que vai rolar a primeira Semana Cultural Samuel Barreto? Não! Espoca aí, criatura! Olha, pequeno, é de 6 a 8 de outubro! Escuta aqui, pequeno, diz que vai ter Chico Viola, o melhor humorista do Nordeste, João Cláudio Moreno, show de teatro, artista da terra, lançamento de livro, palestra e escola, é verdade? Eita, coisa boa! Pura verdade! Isso é riqueza cultural em pedreiras! Olha aqui, pequeno, só passando a visão. O poeta Samuel Barreto merece! Vamos festejar! Ele festejava a memória de todos os artistas maranhenses, tá ligado? Só! Valeu!